oferecendo pra você aqui de Três Lagos os melhores produtos das melhores empresas, empresas de qualidade. Quer saber qual? Sete Farma. Grande Pedrinho! Bom dia, Israel! Eeeh, meu amigo! Olha só isso aqui, eu já vou direto nele, porque hoje, somente hoje e amanhã, se durar o estoque, se durar o estoque, preço imbatível no leite ninho. Adivinha! Preço imbatível. Você pode rodar, você pode gastar sua gasolina, você pode gastar sua energia, e você não vai encontrar. Não é mesmo? Diga lá, Pedrinho, o preço da lata de 800 gramas ninho, fase de 1 a 3 anos. R$ 46,99, Israel. R$ 46,99. Que que é isso, hein, Pedrinho? Preço exclusivo nas três lojas, oferta válida para hoje e amanhã, Israel. Olha só, preste bem atenção no que nós estamos falando. hoje e amanhã. Hoje e amanhã só. Eu acho que não passa de hoje. Mas, tá aqui, ó. Leite ninho, preço imbatível. Uma pena que o João ainda não chegou nessa fase. Mas já compra e guarda, Israel. É? Compensa. Compensa? Sério? Ixi. Ah, não tá valendo não, meu amigo. Pensei que já tava valendo. Porque toda vez que a gente vê essas coisas, ah, tá valendo, né? Tá valendo. A validade já tá valendo. Ótimo que tá valendo. A validade está vencendo. Não. A validade aqui é boa. Não é que vai vencer amanhã, não. Isso mesmo, Zé. Tá todo mundo doido lá? Explodiu. Sete Farms explodiu. Muito bem. Além do leite ninho, o que nós temos hoje aqui? Frauda, personalidade, hiper, todos os tamanhos. Chuta quanto, Israel? Ixi, Maria. Não faço nem ideia. Só na Sete Farms você encontra esse preço. 59,99, Israel. 59,99. Lembrando que as ofertas são válidas para hoje e amanhã. Sabe o papai e a mamãe que precisa de fralda? A conta que você deve fazer? Pega o valor 59. E 99. E divide aqui, ó. Por 72. Pelo número de fraldas. Aí você vai chegar no valor aí. Valor unitário. Aí eu te falo. Por que você deve procurar a Sete Farms? Pra gente fechar o nosso combo do bebê? Toalhinha umedecida com 100 unidades da milha. Da milha. E chuta quanto, Israel? Ei, Pedrinho. Ei, Pedrinho. Você quer me pôr numa cilada? 9,99, Israel. Isso aqui? 9,99. Olha só. 9,99. As toalhas umedecidas. Especial dia do bebê. É, você tem bebê em casa, você sabe do que eu tô falando. Tem que economizar. Então, na Sete Farms, são três lojas. O endereço? Manuel Faria Duque. 16,73 Vila Verde. Loja 2. Clodoaldo Garcia. 13,72. E a loja 3. E a Maguti Canquite. 15,15. Procure a Sete Farms nas redes sociais. Você também tem direto ali o catálogo. Olha o celular deles aí. O WhatsApp. Você pode pedir também e vai entregar aí na comodidade da sua casa. Tá certo? Ou se não, faça uma visita na Sete Farms. Pedrinho. Obrigado, Israel. Valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado, sim. Chegando lá, manda pra mim a foto daquela outra fralda. Manda pra você, sim, pra você levar já. Se estiver na promoção, né? Se estiver não, está. A Sete Farms está. Olha, é isso que eu gosto da Sete Farms. Está na promoção. Você traz ela semana que vem aqui. Com certeza. Semana que vem não, quinta-feira. Quinta-feira, exatamente quinta-feira você vai estar aqui. Você já traz. Valeu, Pedrinho. Obrigado. Sucesso. Até mais. Sucesso.